Você sabe retirar mandril de parafusadeira? Se você não sabe, eu vou te ensinar agora. Primeiramente, vamos retirar um parafuso que tem dentro do mandril, seja ele Phillips, fenda ou torques. Vou utilizar uma chave de acordo com o parafuso da minha parafusadeira aqui, que é um parafuso torques. Parafuso retirado. Agora, se tentarmos soltar esse mandril com a mão, ele não vai sair, pois pelo tempo de uso da ferramenta, o mandril fica muito apertado. Então, vamos utilizar aqui um parafuso festavado. O tamanho da cabeça do parafuso, pessoal, não importa muito não, tá bom? Então, vamos apertar bem para não soltar. Agora, vamos utilizar uma chave correspondente à cabeça do parafuso. Segurar bem a ferramenta e dar uma pequena pancada na chave. Não soltou? Vamos mais uma vez. Aqui, pessoal, mandril solto. Como vocês podem ver, foi muito fácil de retirar. Eu não vou fazer a substituição desse mandril, pessoal, pois o mandril ainda está bom. Eu só fiz uma demonstração para vocês de como retirar. Agora, se o seu mandril estiver estragado, aí você vai fazer a substituição dele aí tranquilo. Agora, vamos colocar o mandril novamente. Vamos repetir o processo. Mandril colocado. Não precisa apertar muito. Vamos colocar novamente o parafuso. Agora, pessoal, esse parafuso é apertado no sentido anti-horário, ou seja, pelo lado esquerdo. Novamente, o mandril colocado. Funcionando muito bem. E, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, curte e se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. E valeu!